No outro vídeo, que poderão encontrar na plataforma da Khan Academy, multiplicamos um número constituído por dois algarismos por um número constituído por um só algarismo. E aquilo que fizemos foi considerar separadamente cada um dos algarismos, que formava o número de dois algarismos, tendo em conta a posição, o valor de cada um desses algarismos. Pegámos no 37 e tivemos em consideração que este 3 representa 3 dezenas e este 7 representa 7 unidades. E por isso, consideramos 37 vezes 6 como sendo o mesmo que 3 dezenas vezes 6. 30 vezes 6. E a isso adicionamos mais 7 vezes o 6. 7 unidades vezes 6. E depois adicionamos esses dois produtos parciais, obtendo o resultado final, o produto pretendido. Agora, vamos ver o que acontece se quisermos multiplicar um número de dois algarismos por outro número de dois algarismos. Vamos, então, começar novamente por considerar o 37. Mas, em vez de 6, vamos multiplicar isto por 26. E uma maneira de pensarmos nisto é dizer que queremos 37 conjuntos de 26 elementos cada. Então, parem este vídeo e vejam se conseguem resolver esta multiplicação sozinhos usando, possivelmente, uma estratégia semelhante à que usámos aqui. Bem, uma forma de olharmos para isto poderá ser, em vez de pensarmos imediatamente no que é 37 vezes 26, pensar inicialmente no que será 37 vezes 6, mais o que será 37 vezes 20, vezes 2 dezenas. E, nesse caso, a primeira parte, 37 vezes 6, é o mesmo que já fizemos aqui. E, se fizermos a multiplicação desta forma, podemos multiplicar os algarismos que formam o 37 pelo 6 por qualquer ordem. Vamos experimentar desta vez, começar pelo 3. Temos 3 dezenas, 30. Vamos multiplicar 30 por 6. E 30 vezes 6 são 180. Aquilo que temos aqui corresponde a 3 dezenas, 3 dezenas, vezes 6. E, agora, vamos pensar nas 7 unidades multiplicadas por 6. E 7 vezes 6 são 42. Nesta linha, temos as 7 unidades, 7 unidades vezes 6. E, agora, vamos fazer o mesmo, mas com este 2. Este 2 representa 2 dezenas, ou seja, 20. Queremos, agora, perceber quanto são 3 dezenas a multiplicar por 2 dezenas. Aquilo que vamos, agora, escrever nesta linha corresponde a 3 dezenas, ou 30, vezes 2 dezenas, ou 20. Ora, isso vai corresponder a 3 vezes 2, 6, vezes 10 da primeira dezena, vezes 10 da segunda dezena, ou seja, 600. Vamos ficar com 600. O que fizemos foi multiplicar 3 dezenas, 3 dezenas, por 2 dezenas. 3 dezenas, vezes 2 dezenas. O que é o mesmo que 30 vezes 20. Ou 3 vezes 10, vezes 2, vezes 10. Aqui, nestas duas primeiras linhas, multiplicamos o 37, pelo 6. E, agora, temos de adicionar estes dois valores àquilo que vamos obter multiplicando o 37, pelas duas dezenas. 37 vezes 20. Já fizemos 3 dezenas, vezes 2 dezenas. 30 vezes 20, que corresponde a esta linha. E, agora, falta-nos multiplicar 7 unidades por 2 dezenas. Falta-nos multiplicar 7 por 20. E 7 vezes 2 dezenas vai corresponder a 14 dezenas. Ou seja, vai corresponder a 140. 7 vezes 20, são 140. O que fizemos nesta linha corresponde a 7 unidades, 7 unidades, vezes 2 dezenas. 2 dezenas. Ou 7 vezes 20. E, agora, para obtermos o produto que queremos calcular, falta-nos adicionar estes 4 produtos parciais. Vamos, então, adicionar estes 4 valores. E, no total, temos... E vejam porque é que é útil termos tudo bem alinhado relativamente ao valor, à ordem de cada um destes algarismos. Vamos olhar para as unidades. E, no total, temos 2 unidades. Relativamente às dezenas, temos 8 dezenas, mais 4 dezenas, 12 dezenas, mais outras 4 dezenas, 16 dezenas. E 16 dezenas podem ser separadas em 6 dezenas e 1 centena. Por isso, vamos transportar para aqui 1 centena. E, agora, temos 1 centena, mais 1 centena, 2, mais 6 centenas, 8 centenas, e mais esta, 9. 9 centenas. E, cá temos, 37 vezes 26 é igual a 962. E gostava que realmente compreendessem aquilo que acabámos de fazer. Eu percebo que possa parecer complicado, mas aquilo que fizemos foi, primeiramente, pensar no que seria 37 vezes 6. E foi ao fazê-lo que obtivemos estes dois valores. E, até aqui, o que tínhamos eram os mesmos dois produtos parciais que obtivemos nesta multiplicação. Depois disso, o que fizemos foi pensar quanto é 37 vezes 2 dezenas. E foi a partir daí que nos surgiram estes dois valores. Vamos escrever isso mesmo. Vamos indicar que o que temos neste grupo corresponde a 37 vezes 6. E o que temos neste segundo grupo, aqui, corresponde a 37 vezes 20. 37 vezes 2 dezenas. E, se ainda não for claro porquê que isto funciona desta forma, sugiro que revejam este vídeo, as vezes que forem necessárias, e experimentem também multiplicar outros números. Porque, a partir do momento que perceberem verdadeiramente o que está aqui a acontecer, não se limitarão a repetir passos de forma mecânica, e passarão a ver a multiplicação de uma forma mais simples e intuitiva.